Fios de eletricidade, biscoitos, tudo que um viciado puder levar, ele pode... Não vai deixar pra trás, de jeito nenhum. E com isso os furtos tendem a aumentar cada vez mais. Cada dia só aumenta aí o número de furtos nas delegatias de Três Lagoas. Acompanhe a matéria. Todos os dias crimes de furtos são registrados em Três Lagoas. E Três Lagoenses acabam sofrendo com um deles que está sendo rotina. O furto de fiação elétrica. Todos os dias uma casa é arrombada e tem a fiação elétrica subtraída por usuários. Que derretem pra retirar a parte plástica e vender o cobre em ferrovelhos e sucatas. E assim conseguir o dinheiro pra comprar entorpecentes. Ontem tivemos uma residência lá no Jardim Carioca que foi invadida por um marginal. Que após arrombar o portão e a porta da casa que está pra alugar, arrancou toda a fiação elétrica. O proprietário da casa foi no local fazer uma vistoria pra ver como estava o imóvel. E percebeu que a casa estava arrombada. E toda a fiação elétrica havia sido subtraída. O homem procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Aonde registrou o boletim de ocorrência. Um segundo furto foi registrado, só que desta vez lá no bairro OT. Uma residência foi arrombada e marginais furtaram uma televisão que estava afixada na sala do local. A vítima chegou na casa e percebeu que a janela do fundo estava arrombada. Ao entrar no imóvel, ele viu que a TV, uma TV de plasma, havia sido subtraída. Ele chamou a polícia militar, que fez rondas pela região, mas não conseguiu encontrar o autor ou a pessoa carregando a televisão. O caso também foi registrado no plantão policial. Uma loja no centro da cidade, na rua Bruno Garcia, foi arrombada e teve vários produtos furtados no início da madrugada, já no finalzinho da noite de ontem. No período da manhã, a funcionária da loja chegou e viu que a porta estava arrombada. Ela chamou a polícia militar e ligou para a gerente, que foram até o local. Ao fazer uma vistoria no interior da loja, a gerente percebeu que várias peças de vestuário, entre outros objetos, haviam sido furtadas do local. A mesma procurou o plantão policial, registrou o boletim de ocorrência e a polícia civil abriu o inquérito para investigar. Crimes como esse são comuns. Produtos que são furtados, subtraídos como fiação elétrica, vestuário, aparelhos celulares, bicicletas, entre outros produtos que são facilmente vendidos para que usuários de entorpecentes consigam dinheiro para ir até a boca de fumo e conseguir o entorpecente. A maconha, o crack, a cocaína. Por isso que a polícia militar vem intensificando as ações para tentar fechar bocas de fumo e conta com a colaboração da população, denunciando de forma anônima no telefone 190 da polícia militar para que locais aonde possam ser trocado produtos furtados por drogas sejam encerrados. E fica a ressalva. Comprar produtos de forma ilícita, que sejam adquiridos de furto ou de maneira duvidosa, caracteriza o crime de receptação, passível de multa e cadeia. Então fique esperto. Sempre que alguém for vender para você algo que não tenha procedência, não tenha nota fiscal, saia fora. Evite ou então peça nota fiscal para que você não acabe sendo responsabilizado pelo crime que outra pessoa cometeu para poder manter o vício.